Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo e-mail. Não é um era uma vez, mas é um e-mail que eu tenho recebido bastante, infelizmente, e eu queria estar passando esse alerta para vocês. É um tá fora dos âmbitos turcos, mas não. Então, vocês vão querer ver o título, vocês devem ter entendido. O problema é o seguinte, tem muita gente recebendo e-mails do pessoal do Norte da África, de homens do Norte da África. Não sei se vocês sabem, mas eles são uma equipe organizada, famosos por serem estelionatários. Dependendo do país, eles procuram cada coisa diferente com cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm várias vítimas, porque o povo tem dinheiro, né? Então, eles fazem com que essas mulheres enviem dinheiro para eles, a rodo, assim, coisa séria, meio milhão de dólares, vai enviando um pouquinho, vai enviando uns pouquinhos, enviando uns pouquinhos. Ele vai com perfil fake, falando que é o John Smith, que mora no Texas. Mas, ele é, na verdade, uma pessoa, um cara que está sentado no internet, café, lá na Nigéria. Tá? Eu vou explicar mais um pouquinho no final, só desumindo para vocês aqui, tá? Olha o e-mail que me chegou, e como esse e-mail me chega mais ou menos, pelo menos, uma vez ou duas vezes por semana. E eu estou ficando preocupada, porque os norte-africanos estão realmente agora chegando no Brasil também, através da internet e do estelionato. Diz, Olá, Daniele. Meu nome é fulana, e eu achei seus vídeos através de uma matéria sobre o perigo do namoro na internet entre brasileiros e muçulmanos. Gente, olha para onde os meus vídeos estão rodando, eu não estou nem sabendo disso. Eu me correspondo, através do Facebook, com um marroquino norte da África, Marrocos. Ele me chama de princesa, diz que eu tenho um coração puro, já me convidou para ir ao Marrocos, e que serei tratada lá como uma princesa, por ele e pela família, e ele diz que é o único filho e é solteiro, etc, etc. Então, eu estou pesquisando justamente relatos sobre casamentos com marroquinos e achei o seu vídeo. Ups! Quero dizer que me ajudou muito e terei muito cuidado. Segundo as informações sobre Marrocos, que pesquiso na internet, esse país também é moderno dentro da concepção do mundo islâmico. Esse país também é moderno dentro da concepção do mundo islâmico. Minha filha, por favor, não brinca comigo, não. Faz a tia com raiva, não. Então, creio que não deve ser tão diferente em relação à Turquia. Daniele. Bom, eu não sei se você é fake ou não, mas parece que não. Eu dei uma olhada, parece que não. Então, é o seguinte, gente, então vai pra você, tá? Norte da África, quais são os países do Norte da África? Vocês receberam convite de amizade de Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Tunísia e o Saara, que é um país, corre a milhas, milhas de distância, porque eles têm um propósito e um propósito somente. Eles querem, um, extorquir dinheiro, mas como eles estão lidando com brasileiras, então é um pouquinho diferente. As americanas, eles pedem dinheiro. Eles não querem ir lá, não. Eles vão namorando online e ela vai mandando dinheiro. Ah, eu tô precisando de tanto, que pena, que minha firma quebrou. E geralmente são milionários, sabe? Eles falam que são milionários, que têm muito dinheiro, que têm imposto de petróleo. Mas é simplesmente um nigeriano sentado na internet café. Como que eu sei disso tudo? Porque eu assisto um programa. Eu já falei pra vocês que eu tenho TV americana. E é um assunto muito debatido, é um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Eu vou deixar o link pro programa na box de informação pra vocês. que está em inglês, não consigo achar com legenda. Então, pelo menos, mesmo que seu inglês já seja quebrado, mesmo que você tenha muito pouco inglês, vale a pena assistir sim, porque o apresentador, ele mostra quadros com números, quanto que enviou, e vocês vão ver a cara das mulheres. Dá pra ver, dá pra entender muita coisa, pelo menos um pouquinho. Assistam o programa. E o programa não é sobre isso, não. O programa é um programa de saúde mental e coisa e tal, chama Dr. Phil. Que eu lembre que o Dr. Phil fez, foi pelo menos 10 casos já de estelionato, tá? Do pessoal do norte da África. O que eles querem com as brasileiras, já que a gente não tem muito dinheiro? O negócio com os brasileiros é o seguinte, é o nosso passaporte, tá? Um, é o nosso passaporte, ele está por algum motivo querendo sair do país dele, ou ele quer uma mula mesmo, pra carregar filho pra ele. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, principalmente, vocês que entram em salas de chat pra fazer curso de inglês online, pra fazer conversação, jogos, isso é tudo podre, é tudo podre. Porque, principalmente, norte da África e turco, usam dessas plataformas pra pegar mulher. Sabe o Era Uma Vez? 90% do meus Era Uma Vez vem da internet, veio de sala de chat, veio de redes sociais, principalmente nesses, vamos falar inglês online, não sei o que, não sei o que. Vocês já viram um tanto de turco que tem nesses negócios? Por quê? Porque eles estão ali, eles não estão nem aí pra falar inglês, não estão querendo isso não, gente. Eles estão atrás de alguma coisa, atrás de você, e às vezes a pessoa é doente mesmo, tem umas rascas com o povo que é meio doente, é igual no C, eu já falei, fica atrás de você. Mas se o retorno fosse bom, eu não sou por dica, não. Quer fazer os negócios? Mas se o retorno fosse bom, mas não é, minha filha. Isso aqui é um país muçulmano, norte da África, Marrocos, é moderno aonde, minha filha? Eu não posso falar seu nome. Como que o norte da África, como que o Marrocos é tão moderno quanto a Turquia? A Turquia é uma Inglaterra comparada com o Marrocos. Não, filha, não. Eu falei isso uma vez num vídeo, eu vou falar de novo. Eu não sou dona da verdade, não, mas a gente, eu já morei, eu moro aqui faz muitos anos. Eu já vi muita coisa, e depois que eu comecei a mexer com vocês, eu nunca sentei pra contar os casos, assim, um, dois, três, mas eu vou falar, é muita coisa. Eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, e eles não estão pra brincadeira, não. Isso tá virando um fenômeno, eu não sabia que isso tava dessa maneira, tá? E vocês têm que ter cuidado, porque quantas de vocês acabam largando as coisas pra trás, tipo que filho, pra viver um amor com um príncipe e um sultão do Marrocos. Aí você chega lá, e você leva o ferro. Você sabia que em certos países da Arábia, você não pode sair sem autorização do marido? Se você foi, você se ferra? Tem um caso sim, graças a Deus, parece que ela voltou e tal, não vou falar quem que é, claro que não, mas eu tenho gente que me contacta, que tá tentando fugir, fugir igualzinho aquele filme, não sem minha filha, aquele filme no Irã, tá? É, porque na Turquia eu posso sair a hora que eu quiser, certo? Eu, sem a criança, eu posso sair a hora que eu quiser. Nesses outros países, entenda-me, você não pode sair sem a assinatura do marido, você é a propriedade dele, você não sai sem a assinatura dele, você, esquece, não precisa de ter filho com ele, não, você, no seu passaporte é limpo, você. Tá? Um, dois, eles também tem mania de esconder o passaporte das meninas. Gente, eu deixo o alerta, eu falo o que eu vejo, eu acho que é uma furada. Fica longe de grupo de Facebook. Tem grupo de Facebook que virou putaria, assim, turcos não sei aonde no Brasil, é putaria pura, tá? Vocês têm que ver as fotos que as mulheres mandam, mal e mal vestidas, umas senhoras de 55 plus, umas dona velha, me manda foto com tudo, caindo, com tudo, sobrando pra fora, umas coisas horrorosas. E uns turcos de 15, 16, 17, 18 anos, tudo lá, eles são mais novos, viu? Nossa, linda, eu amarro você, você, princesa, me add, add eu. Gente, vocês estão numa onda, minhas senhoras. Eles não, eles estão em negócio. Deixa de ser boba. Você tá querendo só fazer sacanagem mesmo? Faz com o Zé Maria ali, ó, do lado, pra quem ficar mexendo com o homem do Marrocos? Esse povo bate. Não sei se... Na hora que eu falo, eu acho que vocês estão querendo que eu seja mais gráfica. Vocês querem que eu seja mais gráfica? Eu vou ser mais gráfica. Eles batem. Eles queimam. Eles te queimam. Eles te batem. Eles te jogam contra a parede. Eles pisam em cima de você, literalmente. Te jogam no chão e pisam em cima de você. É isso que você quer que eu seja gráfica? É isso. Pelo amor de Deus. Então, vou lá. Vou ficando por aqui e espero vê-los em mais um vídeo. Se você não conhece o canal ainda, esse é o Sobreviver na Turquia. Estou me apresentando no final. E dá uma olhadinha nos outros vídeos. Eu sou uma brasileira na Turquia há 14 anos. E eu espero vê-los mais uma vez. Não me esqueçam de seguir nas outras redes sociais. Tem o Instagram. Eu sempre deixo lá tudo de antemão. Tudo que eu vou fazer no meu canal, eu deixo lá primeiro. E de repente você fala, esse vídeo vai me interessar. Então, vamos lá. Vamos na página do Sobrevivendo para vocês verem o que é que vocês querem ver ou não. Ou rever. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Espero que tenham um ótimo domingo. Uma ótima semana. Beijo.